Você sabe a origem da palavra benzer? Ou você tem isso mais ou menos? É benzer, vem do latim, né? Então, essa palavra quer dizer benzer, querer o bem, abençoar. Que linda! Isso, isso é o benzimento. Quais são as ervas que a pessoa tendo em casa, ela consegue benzer? A gente usa, eu vou falar das mais simples, e eu sempre busco ervas que a gente pode achar. Mas manjericão é algo que não pode faltar. Manjericão, na minha opinião e pela experiência que eu tenho, é uma erva coringa, ela traz esse equilíbrio pra nós. E claro que se nós temos equilíbrio, nós já estamos assim com vários passos lá na frente, porque o que falta de fato pra nós é equilíbrio. alecrim, hortelã, boldo, eucalipto, a gente tem algumas coisas. Eu gosto muito de benzer com a espada de São Jorge, né? E no módulo 1 eu falo da São Jorge e da Santa Bárbara também. Enfim, são algumas ervas. Então, eu tenho uma dúvida, até vou aproveitar. Por exemplo, você também acha, creio que sim, que o fato de eu ter o alecrim plantado, a espada de São Jorge, o manjericão que você adora usar, isso também, ele cria aquela energia de proteção na sua casa? Sim, a história de São Jorge, sim. Eu acredito que o alecrim, porque ele acaba levando a nossa energia pra algo mais espiritual, traz uma alegria, e quando a gente tá alegre, a gente tá mais protegido. Quanto mais alegria nós temos no coração, mais proteção nós temos. Escutem isso. Quanto mais triste você está, mais exposto a doenças, a pensamentos repetitivos, a medos e a espiritualidade que acaba os maus espíritos achando uma brecha, né? Pra entrar. Mas eu não posso deixar de falar da nossa querida Arruda. Quando a gente fala de Arruda, a gente fala de Benzedeira. Tá muito associado ao ramo de Arruda. E uma das ervas que a gente costuma plantar no interior, inclusive, eu moro no meio do mato, é Arruda em volta da casa. Porque além dela proteger contra as energias, e eu vejo a quantidade, a gente tem muita Arruda aqui, porque a gente usa na Benzedura. Mas uma delas, no dia do benzimento, vai daquela murchada. Mas ela também acaba protegendo das cobras, né? Então, a gente tem princípios aí de cura, mas a gente também tem princípios que a gente conhece muito na roça. Porque é na roça, é no mato que a gente encontra uma sabedoria de raiz. A gente encontra os índios aí que sabem, a gente encontra esse povo da roça muito simples, mas de uma sabedoria enorme. E eu tive essa oportunidade de aprender com gente da roça, como também nas minhas caminhadas aí, passando por tribos, várias tribos do Brasil, mas também do mundo, que isso é importante. Conhecimento. Nossa, que... Te ouvi falar, é um bálsamo. Te ouvi falar, é um bálsamo. Te ouvi falar, é um bálsamo.